Fala, losneiros! Hoje eu tô compensando a demora em lançar vídeo novo, vocês estão percebendo, né? Segundo vídeo do dia, mas é isso aí, é pra movimentar, é pra vocês ficarem satisfeitos com a falta de vídeo que teve no canal. A gente vai retornar aos trabalhos, mas antes disso eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro que, como eu já disse pra vocês, a gente não teve uma resolução com o YouTube no outro canal, então esse canal novo se inscreva, se inscreva. Pega o celular da mãe, do filho, do sobrinho, se inscreva no canal, isso é importante. Outro passo, comenta no vídeo. Você comentar no vídeo é um ato maravilhoso, é o maior ato que a gente quer. É que você comente no vídeo. Nem que seja pra dizer assim, eu adorei a camisa escrita insubstituível. Pode comentar, já é interessante pra gente, já tá tendo interação, entendeu? Então a gente agradece por isso. Outro recado que eu gostaria de dar, que a gente não pode deixar de dar, gente, é que hoje tem uma super estreia aqui no canal. Ó, tem tempo que a hora não tem estreia de quadro novo, hein? Que se chama Tribuna do Samba. Um corpo de comentaristas maravilhoso. Gente, eu gostaria de estar em casa pra ver esses comentaristas, dando a opinião deles sobre sambas finalistas do grupo especial. De todas as escolas. Hoje a gente fala da Imperatriz Alcaldinense. O interessante desse quadro, e que eu tô muito animado pra fazer, é que são pessoas muito distintas. Então isso vai dar um papo, vai dar uma opinião muito diferente e muito ampla, né? Pra quem estiver assistindo. Hoje, 19 horas, aqui nesse canal. Então já é mais um motivo pra você se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você receber aí a live quando a gente entrar no ar. Acho que dei todos os recados, né? Então a gente pode ir pra um sambas da São Clemente. Escola que tá acelerando aí a sua disputa. Por isso que a gente vai lançar esse vídeo hoje, pra dar tempo de você curtir, ver se a gente erra de novo, se a gente acerta. O que é importante é isso. É o debate, é as visões, é emitir uma opinião, né? Isso que é importante, porque vocês gostam do que eu sei. Então, gente, antes eu vou fazer algumas observações, né, que talvez muitos não gostem, mas eu preciso fazer essas observações. Escutando os sambas da São Clemente na totalidade, né, que foram nove, eu sinto que o homenageado não é o Paulo Gustavo. Na verdade, parece um enredo sobre a Dona Hermínia. A Dona Hermínia, ela se tornou, e até em alguns sambas, a Dona Hermínia, ela fala dela, como se ela fosse o... Se tornou maior do que o Paulo Gustavo. Paulo, como a sinopse previa, ele ficou banalizado em muitos sambas, né? Ele ficou sem importância em muitos sambas, sem notoriorita... Não vai sair. Sem destaque nos sambas. E isso, gente, não é porque a pauta é a São Clemente. Poderia ser qualquer escola. Eu fico muito triste, porque é um enredo que facilmente daria um excelente resultado se fosse bem feito. Paulo, ele merecia mais. Paulo, muitas pessoas falam que ele não tinha história pra esse enredo, mas, gente, Paulo Gustavo foi um furacão. O que ele fez em poucos anos, artistas fizeram em 30, 40. Então, o Paulo merecia, merecia. É a decepção. A crítica não é a escola São Clemente. Mas a crítica é como a São Clemente tá usando esse enredo. Como se resultou aquela sinopse. E isso, pra mim, é muito triste. Só que há alguns sambas na safra que conseguiram driblar aí as partes ruins da sinopse, dando uma leitura mais poética, né, dando um jeitinho, né, porque os compositores sempre arrebentam. E quando eu faço essas críticas, também eu gostaria de ressaltar isso, não tem culpa. Os compositores não têm culpa. Quem tem culpa é a São Clemente. Porque, a partir do momento que você entrega uma sinopse daquela, você não pode exigir que os compositores venham com abóbora, se você plantou chuchu. Então, nossa, que exemplo maravilhoso. Mas é bem claro, é isso. A gente esperava isso. A escola precisa trabalhar muito para que, além da arquibancada, os jurados amem esse enredo. Os jurados se distraiam a tal ponto de não despontuar a escola. Porque os sambas, não existe nenhum samba na São Clemente? Dez. Todos eles existem falhas, falhas melódicas, às vezes falha na narrativa, às vezes falhas de concordância, e às vezes falhas de simples alinhamento. A gente não sabe como que o jurado ele vai ver uma homenagem a Paulo Gustavo se Dona Hermínia for predominante. Como aconteceu na Tuiuti, que eram dois homenageados e um se sobressaiu mais do que o outro. Então, a São Clemente, ela tem que trabalhar em tribo para conseguir distrair os jurados e conquistar os jurados e a arquibancada para que isso funcione e ela não seja descontuada. Porque só pelos sambas é certo. Vamos começar com um samba que para mim é o meu quarto lugar. Eu acho que é assim, o Thiago Miners e o Rodrigo Góes, se eu não me engano, essas duas parcerias, elas podem se inverter ali ou podem até ficar melhor porque a gente não sabe o que a São Clemente quer fazer, se ela realmente quer seguir a risca do que ela entregou na sinopse. Só que para mim são dois sambas que correm por fora. O Thiago Miners fica ali no meu quarto lugar porque tem um refrão cabeça interessante, é um refrão que de fato exalta o homenageado. Ele engrandece o Paulo Gustavo como deve ser. Porém, logo na entrada do samba, o samba tem diversas passagens bruscas e não somente melódicas, mas também na narrativa e eu acho que isso atrapalha a funcionalidade do samba, o rendimento do samba. Eu acho que esses três que eu vou falar podem se inverter. Eu acho que não é impossível ter uma inversão aqui, mas quando começou a sair o sambas, quando saíram os sambas, quando eu escutei o samba do Rodrigo Índio, foi o único samba que me fez, que me emocionou, que fez uma lágrimazinha descer. porque essa sacada de usar a mãe do Paulo Gustavo como se ela estivesse conversando com ele ou fazendo uma analogia ao fato dele chegar no céu é magnífico, é emocionante. Você imagina a mãe e que de fato ela deve ter pensado isso ou em algum momento deve ter falado isso. Então, essa analogia à realidade, essa possibilidade da realidade, ela realmente faz se emocionar. Acho que também ajuda o fato de trazerem um cover da Hermínia para ficar ali no meio do samba, dar uma levantada, ser uma coisa mais divertida. Porém, eu acho que na apresentação do samba na quadra, ele não foi aquilo que eu esperava. Aquilo ali foi muito decisivo para me colocar ele em terceiro lugar na minha posição, porque a primeira parte é emocionante, mas ela não é tão lapidada, ela não tem finalizações legais, sabe? Aquilo ali acaba atrapalhando muito a funcionalidade. As passagens, principalmente, elas não são bem feitas. Foi pensado numa letra bonita, mas a melodia não acompanhou essa primeira parte. Ele ganha força, realmente, no refrão do meio, porém, o refrão do meio, ele começa ali, tem confecas, repentinas. Esse início do refrão não tem muita ligação com o resto do enredo, do refrão, né? Que é um refrão que não se repete, que ele tem uma letra, ele repete a melodia, mas a letra é diferente. Porém, o resto do refrão, fora essa frase, é muito interessante. Eu gosto, acho que, eu achei que eu ia ver mais isso nos sambas da São Clemente, esse trocadilho com as falas que a Dona Hermínia tem com os filhos na dramaturgia, né? O refrão cabeça é um chiclete, mas eu acho que vai começar o seu show, o ingresso já esgotou, Paulo Gustavo chegou. Eu acho que esse ou, esse excesso de ou, pode ser muito arriscado, mais arriscado ainda, além das outras coisas. Então, eu acho que o Rodrigo Índio, ele me entretou a um samba que realmente me emociona, um samba que eu gosto de ouvir, mas não sei se é uma boa escolha para a São Clemente, se tratando de técnica, de jurado chato, que a gente já tem, talvez a funcionalidade também não seja o que a São Clemente esteja buscando, né? Agora eu vou falar do meu top 2 e top 1, que pra mim são muito parecidos. São dois sambas muito funcionais, muito poéticos, eu acho que o resultado deles é muito similar. Inclusive eu acho que eles vão disputar diretamente, pra mim a disputa é entre eles dois, se falando de técnica, de funcionalidade, eu não tô falando aqui que era o samba que eu queria, tá? Mas, se tratando de técnica, de funcionalidade, eu acho que eles disputam entre si, levando em conta principalmente as apresentações, que foram boas apresentações, funcionaram bem. mas como continuar esse vídeo, se você não deixou seu like ainda, gente, eu só apertei esse botãozinho, gostei, acabou, a gente fica feliz, você também, porque aí você vai receber os outros vídeos da gente. Eu vou começar aqui com o samba do Adnê, que ele trouxe o enredo de uma forma subjetiva, com outras palavras, né? poético. É um samba poético. Isso é muito legal. Enriqueceu o enredo. Porque o que não foi lapidado na sinopse, ele lapidou muito bem no samba. Então, tirou aquela vulgaridade, aquela coisa desconfortável. O samba é muito interessante. O samba do Adnê, ele tem um tom confortável pro componente da São Clemente, um tom confortável pra uma diversão e ao mesmo tempo, sem passar ali do limite da esculhambação. Porque a gente tem que lembrar que o Paulo Gustavo não tem nenhum ano de falecido. Ele não vai ter nenhum ano de falecido no dia do desfile. A gente tem que manter o nível de respeito. A gente tem que manter, respeitar o momento de luto, que ainda é muito fresco, que é muito recente. Então, a gente não pode esculhambar as coisas todas. E o samba do Adnê, ele tem o tom de homenagem e tem a dose certa de diversão. Obviamente, a São Clemente, uma escola divertida e reverente, a gente gosta de refrãos bons. Então, o Adnê tem esse refrão bom. Ele tem os dois refrãos muito bons. Esses são os pontos que fazem o Adnê estar na preferência, na minha opinião. Está mais alinhado com o samba bom pra avenida. O samba do Adnê também tem uma brecha no refrão. Uma brecha, algo muito sutil, mas que é uma brecha a uma crítica irreverente, que é quando ele fala os filhos seus são o futuro desse enredo que conta a história do Brasil que vem sumindo. Gosto. Gosto. Pelo menos isso. Não tem na sinopse, mas pelo menos tem uma mensagem aqui subjetiva, né, encorpada. O samba, que eu acho que eu comprei direto com o Adnê é o samba do Claudio Filé que, por sinal, teve um ótimo rendimento lá na quadra. Acho que a apresentação dele foi muito boa. O Claudio, ele teve soluções, a parceria teve soluções muito interessantes. Eu gosto, por exemplo, quando ele se refere ao momento que o Paulo desfilou na São Clemente como pra vestir preto e amarelo e sorrir. Uma saída poética genial pra dar uma lapidada. É um dos sambas que eu sempre fico com o refrão na cabeça. Vira e mexe que eu tô cantando o refrão porque eu acho genial. Dona Hermínia mandou avisar que pode brincar na avenida e dizer no pé mulher com mulher tudo bem homem com homem também o negócio é amar alguém Gostei, é muito sutil. Ele lapidou, de fato, as coisas desconfortáveis da sinopse pra algo gostoso de ouvir. O refrão cabeça, então, também é muito legal porque é uma homenagem muito legal ao Paulo Gustavo, uma exaltação muito legal ao Paulo que ele fala são clementes daqueles que amam que cuidam que sentem mostrando a cara da nossa gente rir é resistir seguir em frente Paulo Gustavo pra sempre não tem muito a acrescentar realmente a parceria se saiu muito bem deu vida deu poesia deu uma narrativa ao enredo ele é muito funcional e a apresentação confirmou isso então pra mim disputa aí Cláudio Filé e Marcela Dine como os dois mais completos lembrando que isso é o que eu acredito que é o melhor só que levando em conta a sinopse da São Clemente talvez ela nos surpreenda com a escolha hein talvez vem alegria alegria sem choro alegria alegria né talvez venha isso é isso esse foi o quem ganha da São Clemente deixa seu comentário já falei é muito importante deixa a sua inscrição seu like que é muito importante que você chegou até aqui deixe seu like compartilha aí com seus amigos nos grupos do WhatsApp que a gente vai ficar muito feliz muito obrigado por acompanhar a Osden por fazer parte desse canal ou contribuir com a sua visualização e é isso até o próximo vídeo